Acaba de chegar nota de falecimento, ator morre aos 54 anos de idade. Estamos falando do falecimento do ator David, que também, além de ator, era escritor, comediante e produtor de séries como Binger, Fuller House e Matt Trey Brown. Ele morreu ontem aos 54 anos de idade e o motivo do seu falecimento foi devido a causas naturais. A notícia sobre o falecimento dele foi confirmada pela própria família do artista, em nota Altimes, que dizia mais ou menos assim É com grande tristeza que confirmamos a morte prematura de nosso marido, pai, irmão e amigo David. E assim dizia o texto. Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem aí palavras de conforto aos familiares enlutados, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho